Música Olá povo de Deus, hoje o programa Verbo que se fez carne teve o prazer de convidar o Mateus, ele é catequista ele vai falar pra gente um pouquinho da importância dos sacramentos do batismo e da crisma, ouvei com atenção por favor Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o Mateus, sou da paróquia de Santo Antônio e hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre uma questão bem importante na nossa sociedade que é a importância do batismo e da crisma antes da gente falar sobre isso, é preciso ressaltar que a realidade da nossa vocação universal é o chamado a santidade isso nosso querido Papa Francisco já dizia na sua exortação apostólica Gaudete et exultate, ele falava justamente sobre isso sobre esse chamado universal a santidade que é a minha vocação, é a sua vocação, é a vocação universal das pessoas primeiro de tudo a gente precisa contextualizar de que nós somos imagem e semelhança de Deus e isso nos faz algo muito importante isso nos torna pessoas muito importantes por quê? ser imagem e semelhança de Deus não é meramente ter dois braços, dois olhos, um nariz não é isso ser imagem e semelhança de Deus é ter uma capacidade que só Deus tem que é a capacidade de amar e isso, e através disso, é que nós conseguiremos um dia alcançar a nossa vocação universal que é a santidade mas para alcançar essa santidade existe um caminho árduo um campo de batalha uma guerra interior um grande combate espiritual nós queiramos ou não, ele existe esse combate espiritual ele acontece nas nossas vidas todos os dias, nós percebamos ou não e esse caminho árduo essa batalha ela precisa de um auxílio e nosso Senhor Jesus Cristo sabendo que nós precisaríamos desse auxílio para alcançarmos a santidade para podermos combater esse combate para caminhar completar a nossa corrida ele nos deixa esses sacramentos todos os sacramentos eles foram deixados nessa economia da salvação a partir dessa economia da salvação para nos auxiliar nessa nossa santificação muitas pessoas hoje ainda permanecem em dúvida ou desconhecem a ação eficaz que tem esses sacramentos de iniciação cristã em nossas vidas e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso nós temos sete sacramentos dentro da igreja Jesus Cristo deixou sete sacramentos para nós e dentre esses sacramentos três deles fazem parte desse processo de iniciação na vida cristã começando pelo batismo depois a crisma e a comunhão mas nós hoje vamos falar particularmente sobre o batismo e a crisma para falar sobre o batismo eu peguei aqui segundo compêndio do catecismo da igreja católica primeira coisa que nós precisamos desmistificar e entender o que de fato é o batismo na nossa vida o batismo ele é tão importante porque ele é o sacramento que nos insere nos faz nascer nessa nossa espiritualidade nessa nossa vida cristã então o primeiro efeito do batismo é o perdão dos nossos pecados e a remoção da mancha do pecado original o que significa isso? no momento em que você é submergido nas águas naquele momento onde a água vem te purificar nós submergimos na água como um homem velho e renascemos em Cristo um homem novo e isso precisa gerar em nós um processo de conversão isso precisa gerar em nós algo diferente se nós renascemos junto com Cristo pessoas novas isso significa que já não há mais a nossa já não há mais o nosso aprisionamento no pecado original claro que fique em nós ainda assim o que a igreja chama de concupiscência que é a nossa inclinação natural ao mal por isso nós dizemos que somos pecadores e todo homem peca porque existe ainda em nós atrelado a nossa natureza a nossa carne essa inclinação mas a mancha do pecado original é removida e também todos os nossos pecados no momento do batismo e isso nos dá a garantia de que podemos sim mesmo sendo pecadores alcançarmos um dia a santidade segundo ponto uma vez sem pecado a pessoa recebe a filiação divina o que é receber a filiação divina? nesse momento onde nós não estamos mais cercados pelo pecado nós somos elevados a filhos de Deus isso é receber a filiação divina terceiro ponto como filhos agora sim em Cristo somos participantes do sacerdócio de Cristo chamados a sermos outro Cristo e aqui é um ponto que eu preciso esclarecer um pouco para que fique bem claro nas nossas cabeças o que é de fato nos assemelharmos a Cristo ser cristão é ser um outro Cristo se nós submergimos renascemos pessoas novas dessa vez sem mais o pecado original o que nos dá a garantia de elevação a filhos de Deus e assim filhos em Cristo nós somos participantes dessa mesma missão de ser um outro Cristo e ser cristão é isso no mundo de hoje ser cristão não é apenas acreditar que Cristo existe acreditar no Messias mas é tentar e fazer com que a sua vida tenha essa conversão conversão é transformar algo em outra coisa essa configuração em Cristo ela precisa acontecer ser cristão é ser configurado a Cristo assim sendo configurado a Cristo nós somos inseridos no corpo místico do próprio Cristo onde ele é a cabeça São Paulo já falava isso nas escrituras Cristo é a cabeça nós somos os seus membros nós nesse momento elevados como filhos de Deus tendo a missão de ser cristão ser um outro Cristo assumirmos essa mesma missão nós somos inseridos no corpo místico de Cristo que é a igreja inseridos no corpo místico da igreja e batizados pelo Espírito Santo por isso o batismo somos batizados pelo Espírito Santo o Espírito Santo de Deus desce sobre a nossa vida e batizados pelo Espírito Samos pelo Espírito Santo recebemos as virtudes e os dons do próprio Espírito para a nossa santificação então só para recapitular nós vimos que a nossa vocação universal é a santidade assim como o Papa Francisco já dizia na sua exortação apostólica nós vimos que nessa nova economia da salvação Deus nos deixa ferramentas nos deixa armas para combatermos esse combate que existe esse combate espiritual queiramos ou não e ele deixa para nós os sacramentos o batismo como a inserção o nosso nascimento esse é o significado do batismo é o nosso nascimento para a nossa vida espiritual onde nós vimos todos esses benefícios que temos no batismo se não fosse só isso ele ainda assim nos deixa o sacramento da Crisma agora o engraçado de pensar no sacramento da Crisma é que em comparação com os outros seis sacramentos a gente costuma pensar ah o sacramento da Crisma não tem tanto efeito assim para que ele serve de fato porque por exemplo eu tenho o sacramento do matrimônio então eu sou agora a partir de agora eu sou casado eu vou fazer por exemplo a comunhão agora eu posso comungar isso é um sacramento o maior sacramento de todos o batismo ele remove a mancha do pecado original igual a gente acabou de ver aqui nós somos imergidos nessa água renascemos pessoas novas assumimos assumimos essa assumimos essa missão de sermos um outro Cristo recebemos os dons do Espírito Santo mas e a Crisma? o que de fato é a Crisma? a Crisma e agora eu vou usar um texto tirado da Suma Teológica de São Tomás de Aquino que ele diz o seguinte como o batismo como o batismo é uma geração para a vida cristã assim a confirmação a Crisma também tem esse nome o sacramento da Crisma também tem esse nome o nome de confirmação a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso assim a confirmação é um crescimento espiritual que faz o homem avançar até a idade perfeita até a maturidade da sua vida a gente pode compreender a Crisma como alcançar a maturidade da vida cristã a gente nasce e a gente cresce é exatamente esse contraposto que São Tomás de Aquino quis colocar aqui na sua Suma Teológica para nós é exatamente isso e isso em qualquer momento não só na vida em relação ao crescimento ao nosso nascimento mas principalmente todo mundo que por exemplo que começa a trabalhar começa a trabalhar de baixo ali de pequeno ele é inserido numa vida profissional e ele precisa crescer nessa vida profissional e o momento onde ele alcança essa vida profissional é diferente do momento em que ele é inserido nessa vida profissional seja na vida profissional seja na vida familiar seja em qualquer aspecto nós sempre temos esse ponto da inserção do nascimento e depois do amadurecimento do crescimento e ele coloca aqui o Acrisma como esse contraponto o momento onde nós atingimos aqui como ele diz a idade perfeita espiritual é como se nós estivéssemos nessa batalha sem o batismo nós estamos nessa batalha desarmados e sem sabermos que estamos numa batalha só que aí nós somos batizados recebemos essas armas os dons do Espírito Santo as virtudes tudo isso que nós já discorremos aqui e Acrisma é esse momento onde você alcança essa maturidade da sua vida espiritual onde você recebe com uma potencialidade maior todos esses dons do Espírito Santo é onde o penta e encostes acontece em nós efetivamente acontece em nós é como se nós mas aí vocês podem perguntar mas nós já não recebemos o Espírito Santo no batismo por que nós precisamos da Acrisma para receber o Espírito Santo de novo não faria muito sentido faz o sentido se você compreender por exemplo que uma criança ela toma uma dose de remédio que não é a mesma dose que uma pessoa adulta toma é exatamente essa diferença o Espírito Santo é concedido às crianças nessa inserção da vida espiritual é sim só que no momento onde você é crismado você alcança essa vida adulta essa maturidade da vida espiritual e aí é super potencializado em nós esses dons virtudes do Espírito Santo o sacramento da Crisma ele tem segundo lugar na ordem mas não é uma ordem de importância é segundo a sua natureza São Tomás de Aquino continua no batismo o homem recebe o poder de realizar o que concerne a salvação pessoal enquanto vive para si mesmo mas na confirmação recebe o poder de realizar o que concerne o combate espiritual contra os inimigos da fé olha só a grande diferença e quando São Tomás de Aquino fala isso aqui ele coloca como exemplo dos apóstolos a passagem de Impenteencostes lá em Atos dos Apóstolos você pode perceber então os apóstolos ainda enquanto estavam lá no cenáculo estavam ávidos na oração porque eles ainda estavam vivendo toda essa questão que eles viveram e tudo que eles aprenderam mas ainda vivendo para si como o batizado tem essas ferramentas no que concerne a sua própria salvação mas a partir do momento em que desce o Espírito Santo de Deus como línguas de fogo e os batizam e nosso Senhor Jesus Cristo também faz essa diferenciação na Sagrada Escritura sobre o batismo com água a inserção a purificação a elevação a filiação divina mas o batismo com fogo o batismo com o outro paráclito que virá aquele que vos relembrará todas as coisas e lhes ensinará todas as coisas e a partir desse batismo de Pentecostes o que acontece com os apóstolos eles descem eles estavam no segundo andar eles descem e começam a evangelizar a todos aqueles povos que lá se encontravam essa é a grande diferença a diferença daquele que antes se rezava para si ávidos na oração sem sombra de dúvida mas depois você sai se coloca a serviço você recebe essa grande graça de defender e difundir a fé e claro ele diz aqui o combate espiritual contra os inimigos da fé que são a carne o mundo e o demônio o batismo é a sua configuração a Cristo o seu nascimento a sua inserção na vida espiritual para os combates contra os inimigos invisíveis o pentencostes depois que acontece a crisma o sacramento da crisma a eficácia dele nos torna cristãos públicos aqueles que começam a combater os inimigos visíveis os inimigos da fé com as armas para enfrentar todos esses inimigos então meu irmão minha irmã para concluir segundo o catecismo da igreja católica deve-se dizer que todos os sacramentos são declarações de fé mas o batizado recebe o poder espiritual de confessar a fé em Cristo o confirmado porém recebe como dever de ofício lá no catecismo a gente fala sobre ex-ofício quase uma missão o confirmado recebe como dever de ofício o poder de professá-la com palavras publicamente essa fé e por isso esses dois sacramentos tão importantes eles imprimem um caráter na nossa alma uma marca indelével por isso que o batismo e a crisma eles não se repetem porque é imprimido na nossa alma essa marcação a marcação daquele que se personifica a Cristo e assim configurados a Cristo é que conseguiremos um dia alcançar a nossa missão universal que é a santidade se o mal não descansa urge a necessidade de nós batizados e crismados assumirmos a nossa missão de nos configurarmos a Cristo para defender e difundir a nossa fé e vamos formar assim um grande exército de batizados e crismados então se você conhece alguém então meu irmão e minha irmã se você não é batizado se você não é crismado procure esses sacramentos não deixe eles de fora ou ache que eles não tem importância o combate espiritual existe o batismo é esse nascimento para a vida espiritual a crisma a confirmação onde você recebe todas essas armas para esse combate espiritual e vamos formar um grande exército batizando e crismando o mundo inteiro para anteciparmos o reino de Deus aqui e agora que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça nessa missão e que Nossa Senhora nos conduza rumo a nossa santidade fiquem com Deus bem povo de Deus vocês ouviram com atenção o que o Mateus explicou para a gente a importância primeiro do batismo e depois da crisma o batismo é muito importante para tirar da gente o pecado original aquele pecado dos nossos pais antepassados de Adão e Eva é tão importante mas a crisma por que ela é tão importante como o batismo no batismo você recebe o perdão você se sente limpo mas você não está preparado para o mundo de hoje você ainda não tem experiência para viver nesse mundo de hoje você só está sendo implantado ao mundo aí na crisma sim você vai ser um combatente você vai ser realmente a imagem e semelhança de Deus por que eu digo nessa hora você vai ser realmente que você está apto e você sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado a crisma te prepara isso que o batismo não pode explicar você o que é certo e o que é errado porque você ainda é muito jovem você não conhece simplesmente é a entrada o reino de Deus e a crisma vem dizer isso vem te preparar ser um combatente para você ser realmente um espelho a imagem e semelhança de Deus espero que esse programa tenha inserido muitas coisas na sua vida você papai você mamãe vovô titia que possa agora conhecer e realmente trazer as nossas crianças para a igreja para que ela sim seja o futuro da nossa igreja o futuro do mundo e pessoas realmente preparadas inseridas na igreja e representar bem a Cristo na terra fique na paz Música Música Música